Você é vaso de valor Quem já nasceu tem que entender Quem já venceu, teve os direitos de crescer Aconteceu, isso eu já sei de cor Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é de novo Quem já nasceu pra governar Deus usa até o cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de olhar Deus é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Essa que já foi vaso, essa quebrada E por enquanto é daqui O lugar é o campo bem cortado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Para mudar seu exato Você é especial Que te deu a vida Que te deu a vida, destruiu a forma Não pensou que vão Você A razão perdeu Você não é folha Você é alguém O coração de Deus Que te deu a vida, destruiu a vida Que te deu a vida, destruiu a vida Que te deu a vida, destruiu a vida Hum, você que Limão Begantim Tchau Paçoquinha, paçoquinha Tchau 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 Tchau